oi tudo bem fazendo mais um vídeo para você aí somos dez reis durante a noite aí se você gostar deixa gostei aí tá o cachorrinho que está falando a mulher que passou de bicicleta chamonesa atravessou com a bicicleta e ia escorrer atrás dela com ela bonitinho já atravessou, atravessou foi na faixa aí um foi na faixa e o outro atravessou mais atrás, atrás dela aí se você estiver gostando do conteúdo aí tem mais vídeo aí semelhante a esse aqui tá vai aparecer na tela final aí ou na buscard aí aí agradeço por deixar seu comentário aí e gostei também fico agradecido e aqui é o bairro Veneza 2 tá aqui é o bairro Veneza 2 tá com cheiro de churrasco ele virou muito de churrasco ele ligou na internet uma vez que tinha o negócio do sal de cura acho que é ali, deve ser que tem ele que vem Para os mais novos Ter chegando o canal aí Aqui é a cidade de Patinga, Minas Gerais E a região aí do Vale do Aço A direita aqui, subindo o motoqueiro ali A 381 sentido Valadares Aqui já é bairro Caravelas Se você tiver um tempinho também E gosta bastante de vídeos variados É o canal primário Moisés Reis Moisés com Z Tá no lugar do S Se você clicar na Foto do perfil aí Tem o início Tem assistir Tem comunidade Você vai chegar Aí você vai em canais, tá? Aí vai estar o canal primário A foto lá é do Foto do perfil Lá eu estou de camisa vermelha, tá? Aí clica aí Eu agradeço a sua visita lá Se você gostar aí Comida feita no fogão além Tem as receitas lá também Tem como fazer o fogão Com forno Sem forno Tem todo o passo a passo O ensinamento é grátis, tá? Não paga nada no ensinamento lá Tem bastante dica boa lá Como fazer seu fogão Do começo ao fim, tá? Colocar chaminé Regulador Lajinha Forno Placa de pratara E muito mais E muito mais Oi 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 Virando aqui pro car O canãozinho agora, tá? Oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.